A gente está aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui entra General Caneiro e União da Vitória, conversamos agora com o policial Dom Brodsky, que vai trazer detalhes para a gente referente a esse grave acidente que aconteceu agora na tarde desta sexta-feira, que infelizmente vitimou uma pessoa. Sim, sim. Então, pelas informações que a gente obteve, a caminhonete Hilux, ela vinha sentido União da Vitória, aí no momento chovia bastante, ela perdeu o controle do veículo, aí quando ela perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e acabou colidindo ali com o I-30. Aí, infelizmente, a gente teve essas vítimas. No I-30, haviam três pessoas? Sim, sim. Duas delas foram socorridas? O rapaz acabou sendo socorrido também, mas entrou em óbito na sequência. Destacando, essa vítima fatal já foi identificada como Caio Garbim, também da cidade de General Carneiro. Quem conduzia o veículo era o professor Robson Padilha, também figura bastante conhecida na cidade, e junto com eles estava a Sônia Esloboda, também de uma família tradicional do município de General Carneiro. Na caminhonete, de qual cidade? Na caminhonete, a princípio do Rio Grande do Sul. Tinham duas pessoas na caminhonete? Sim, duas pessoas na caminhonete. Também sofrendo ferimentos? Também sofrendo ferimentos e foram encaminhadas aqui para o Hospital de União. Ok. Importante frisar em relação à questão do cinto de segurança. Sim. Há uma informação aqui que a polícia repassou para a gente, né? O policial passou para a gente que a vítima, infelizmente, que entrou em óbito, estava sem o cinto. Estava sem o cinto, né? Em razão ali da dinâmica do acidente, ele foi projetado para o outro lado do veículo, bateu a cabeça, né? Experimentos bem graves ali. Então, portanto, a gente traz esses detalhes desse grave acidente que aconteceu no meio da tarde desta sexta-feira, dia 19 de janeiro. Os veículos já foram retirados do local, já estão sendo recolhidos, e as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional. Já o corpo da vítima será encaminhado para o IML de União da Vitória. Nós não fizemos 19 de janeiro.